E aí pessoal, bem-vindos ao StartSect e hoje vamos começar com a primeira análise do canal com o jogo Trine 2 Complete Story. Eu fiz o gameplay desse jogo recentemente, se você não acompanhou, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Basicamente, o Trine 2 Complete Story é um jogo de plataforma com foco em puzzles, ele também possui um pouco de ação, o que na minha opinião deixou o jogo bem mais interessante. Ele é a sequência do aclamado Trine, e como toda sequência ele é bem maior, bem mais legal, muito mais envolvente, e melhorou muito em alguns aspectos do jogo, que eu vou falar no decorrer aqui da análise. No gameplay do fundo, se você observar, eu joguei apenas a primeira parte, então ele pode parecer bem fácil, bem tonto, assim, os puzzles, né, a princípio, mas no decorrer do jogo eles vão ficando bem mais difíceis, pode ficar tranquilo, que não é só isso aí que vocês estão vendo não. Você controla três heróis, como vocês também podem ver, o Amadeus, o Mago, o Pontius, o Cavaleiro e Zóia, a Ladra, né, Zóia é um nome meio escroto, né, mas o jogo é legal, então a gente aceita, né. E cada um conta com algumas habilidades específicas que você pode utilizar, que você deve, né, utilizar essas habilidades, para resolver tanto os puzzles, quanto para enfrentar os seus inimigos durante o jogo. Esse jogo, ele possui dois modos de jogo, o single player e o multiplayer, que dá para ser jogado em copy, e isso é muito interessante. No single player é o que vocês estão vendo aí no fundo, né, aí você controla esses três heróis, o tempo todo eu fico trocando de herói, e isso eu achei um pouco chato, mas me lembrou bastante Lost Vikings da Blizzard. Então é divertido, mas para mim, na minha opinião, esse jogo foi criado para ser jogado no multiplayer, cara, porque você pode tanto habilitar a troca livre de heróis, que para mim é muito idiota fazer isso, porque cada um vai poder trocar a hora que quiser de personagem, então imagina só, você colocou a Zóia para você jogar, e aí seu amigo também colocou a Zóia para jogar, e aí todo mundo fica jogando com a Zóia, que fica uma bosta, né, tipo, imagina, não tem, você não tem que fazer nada, eles só tem que copiar o que cada um faz, se você descobrir uma coisa, eles vão fazer igual, porque todo mundo pode ser qualquer personagem. Ou, o esquema, o modo de look que eu acho que foi criado esse jogo para ser feito, é que você pode bloquear essa troca livre, Então cada um vai escolher um herói apenas, então você escolheu o Pontius ou o Spursor, você vai ser o Pontius até o final do jogo. E isso é muito legal, porque vocês vão poder interagir os poderes, e vocês vão ter que se ajudar, então, por exemplo, tem uma hora que o Pontius não vai conseguir passar uma determinada parte do jogo, e aí a Zóia vai ter que me ajudar, ou o Amadeus vai ter que criar uma caixa para mim, para eu poder subir em cima, então vai ser muito mais divertido mesmo, cara. Outra coisa bem legal é que cada herói possui uma árvore de skills, que também vai auxiliar nos puzzles e nas batalhas, é basicamente isso, é puzzle, batalha, puzzle, batalha, puzzle, batalha, não fode muito. Para conseguir esses skills, se você observar, eu fico pegando o tempo inteiro essas garrafinhas e bolinhas brilhantes, que ao somarem 50 pontos, você ganha 1 ponto de skill. Tem algumas skills que custam mais, outras custam menos, mas fica tranquilo, tem essa bolinha para a caceta do jogo todo, é só formar essa bolinha que não tem problema nenhum. Uma coisa muito mais, muito legal também, que vocês podem ficar tranquilos, caso vocês não consigam pegar ou não estejam afim de pegar todas essas bolinhas, vocês podem resetar os skills a hora que quiser. Porque em determinadas partes do jogo, vamos supor que você colocou lá um skill com a Zóia, e num determinado puzzle você vai utilizar de um skill que você não tem, aí você fala, porra, fudeu, fudeu, ferrou, vou ter que dar um outro jeito. Até dá para você passar de outra forma, mas ele vai te dar uma opção de reset dos skills, você tem essa opção, você vai lá, reseta seus skills e coloca a árvore novamente, distribui seus skills novamente na árvore de cada um, de forma que te ajude para passar daquele puzzle especificamente. E a coisa que eu achei mais do caralho desse jogo é que conforme o skill que você coloca, a skin do seu hero muda, isso é sensacional. Tipo, você pode observar que eu coloquei acho que uma flecha de gelo com a Zóia, e realmente o efeito da flecha ficou de gelo, eu achei muito bem feito isso, parabéns aos criadores do jogo por isso. A história desse jogo basicamente é a seguinte, ela começa com um artefato mágico chamado Trine, que reúne esses três heróis novamente para uma nova aventura. Entendendo esse pedido de ajuda do Trine, o Amadeus, a Zóia e o Pontius, decidem partir numa nova jornada para descobrir o que está acontecendo de errado. Uma coisa legal é que eu não vou entrar em detalhes da história toda, esse é basicamente o início da história, porque a história vai sendo contada através dos capítulos que você vai passando, então não vamos estragar a jogatina de ninguém, e vamos deixar que vocês descubram caso queiram baixar esse jogo. Outra coisa legal é que desenhos e poemas que você encontra, acho que eu encontrei um aí no gameplay do fundo, eu encontrei tanto desenho quanto poema, então vai dar para ver bem, eles também complementam de certa forma essa história. Então você encontra esse poema, se você prestar atenção, lê e tal, você vai complementar de certa forma. E apesar dele ser totalmente voltado para a fantasia, a história que você pega para zerar, ela é bem interessante. Os gráficos desse jogo, ele é um gráfico que não compete com a nova geração, mas cumpre muito bem o seu papel devido à qualidade artística do jogo, isso eu achei muito bacana. Os personagens inimigos são muito bonitos, a ambientação é muito linda, como vocês podem ver, e os efeitos de magia são bem feitos, mas um pouco repetitivos, acho que faltou um pouco aí, dava para variar um pouco mais. Comparado com o primeiro jogo da série, o gráfico melhorou bastante em relação aos detalhes que você tem no jogo, e a nitidez de cores também. E vale lembrar, obviamente, que eu jogo no computador e uso o controle do Xbox 360, porque eu gosto de aproveitar o máximo do gráfico que o jogo pode me oferecer e não perder a jogabilidade do controle, que eu gosto muito. Então todo jogo que lança para o computador e permite que eu jogue no controle, eu vou fazer isso com certeza. Então fica a dica, quem quiser adotar esse estilo de jogatina, é muito legal. Falando em controle, vamos falar um pouco da jogabilidade desse jogo. A jogabilidade desse jogo é muito tranquila, bem fácil mesmo, principalmente se você joga no controle, mais uma vez, fica a dica, use o controle se você gosta também, porque no teclado e no mouse não que é impossível, vai, nossa, não, vou jogar no teclado e não dá para jogar, não, vou jogar. Não, ele só é um pouco mais complicado, se você perceber o Amadeus tem uma mirinha, né, no controle apenas o Amadeus vai ter a mira e você faz as caixas com essa mira, interage com os objetos do jogo. Já no teclado e no mouse não, todos vão ter essa mira. E essa mira é a que vai fazer, além de você ter que conjurar, você tem que apertar um botão no teclado junto com o mouse para fazer as caixas, que também não é complicado, mas é um pouco mais chato, digamos assim. E todos os outros também vão ter mira. Então quando você quer mirar, tanto com pontes para defender, ou com a zoia para atirar uma flecha, você vai usar o mouse para fazer isso. E eu achei um pouquinho mais, não chato, mas por questão de preferência eu uso o controle. Outra coisa também que é interessante falar é que a jogabilidade é muito precisa, cara, e a resposta dos comandos é praticamente instantânea. Isso fez com que o jogo ficasse muito mais dinâmico, assim, eu gostei bastante. Então a resposta de movimentos é uma coisa, em qualquer jogo, que eu aprecio demais, né, cara. Eu dei aquele jogo que você aperta o botão e o cara demora 10 anos para fazer o que você quer. Então esse jogo não, esse jogo é bem rápido, bem preciso. As plataformas de lançamento, esse jogo já está disponível para PS3, Xbox 360, PC, eu adquiri o meu na Steam, barateza, mas você também pode adquirir no site oficial do jogo, Wii U e PS4. Bom, basicamente é isso. Eu acho que o Train 2, o Complete Story é um jogo para players casuais, e não oferece uma dificuldade tão grande. Ele possui em torno de umas 10 horas de duração, é claro que assim, tem o tempo que você perde resolvendo um puzzle, mas assim, pela primeira vez que eu zerei, eu não demorei mais que isso não. Não tem puzzles que você fala, não, meu Deus, fodeu, não vou mais jogar. É bem tranquilo, não tem nada de muito complicado. E recomendo a todos que querem um belo jogo focado em puzzles, que seja barato, ou até mesmo gratuito, porque para quem é cadastrado na PSM do PS4, você pode baixar de graça. Ele é muito divertido para passar o tempo, e não causa nenhum tipo de estresse no jogador, que é o mais importante, né. Chega o trabalho estressado, pegar um jogo que ainda te fode, é chato, e quebrar o PC não vai dar muito certo. Então, se você também, uma vida corrida, e quer um joguinho para se divertir aí, nas horas vagas, baixa o Train 2 Complete Story, que você não vai se arrepender. Eu vou ficando por aqui, se gostaram do vídeo, deixem aquele joinha padrão, que ajuda pra caramba o canal, e não se esquece de se inscrever, para ficar por dentro de todas as novidades, não só desse vídeo, mas como muitos outros que estão por vir. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos, tchau.